Isso. Se não acelerar, ele vai interromper. A ladeira é muito rindo, concorda? Concordo. Falar daquelas motos. Para mais uma vez e faz mais uma saída. Você está no canal de Helena Matias para o meu terceiro dia de ano com minha luna Juscelino. Tudo bem, Juscelino? Tudo bem. Como jogador hoje? Lá em cima. Vamos lá. Podemos sair. Antes de sair, antes de pegar o trânsito mesmo, a gente vai parar na ladeira e fazer uma revisão e a memoriagem, né Juscelino? Sim. Vamos lá. Ele está ligado já, né? Ele está ligado já, né? A gente esqueceu de que deixou ele ligado. Está ligado já, né? Pode ir neutro, mas ele não rinovei. Neutro. Põe neutro. 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 Desliga o vento. Começar de novo o vídeo. Relaxa, Juscelino. Viu? Você está no canal de Helena Matias para o meu terceiro dia de aula com minha luna Juscelino. Tudo certo, né Juscelino? Tudo certo. Vamos ligar o veículo e vamos sair em direção àquela ladeira. Para você que não faz parte do time, eu te convido a se inscrever no canal. Deixar seu like também. Suas dúvidas, deixe aí nos comentários. Minhas redes sociais estão aparecendo aí para vocês. Ligou o veículo e baixou o frigimão. Falta mais duas coisas para você sair com segurança. E aí, eu vou te passar, não. Eu vou te passar do lado te alertando. Né, Juscelino? Não esquece. Você iria esquecer? Iria, não foi? Por favor. Vamos lá. Quando você sentir que ele está saindo, seja breve. Ajude na aceleração agora para você ter uma saída mais dinâmica, Juscelino. Pouca aceleração. Isso. Aí já vai embalando para colocar a segunda. Aproveita e pega o acelerador, embala ele e segunda mais. Pronto. Você saiu. A certa ficou armada. Juscelino? Oi. Está comigo, não está? Estou. Jogue duro aí, está bem? Faça o que você sabe. Faça o que você sabe. Vamos parar ao lado daquele veículo ali, ó. Olha o retrovisor central. Não vem ninguém atrás, né? Não. Eu. Gosto demais. Você dá uma parada e depois sai na minha embreagem. Isso. Parou. Isso. Continua com a aceleração controlada. Continua. Não acelera muito forte, não. Porque você vai parar de novo. Depois desse carro branco, você para novamente. Vem algum veículo atrás? Não. Pare novamente e sai. Parada suave. Mas antes disso. Gostei da saída. Essa aceleração que você dá para sair na ladeira. Em locais planos também. Que você já puder dar uma acelerada. Sua saída vai ficar mais dinâmica. Viu? Não fiquei afim de sair só na embreagem, não. Afim de acelerar ali. A ladeira precisa acelerar um pouco mais, né? Mas no plano também dá para ajudar. Isso. Se não acelerar, ele vai interromper. A ladeira é muito rindo. Concorda? Concorda. Falar daquelas motos. Para mais uma vez e faz mais uma saída. Isso aí. Perfeito de acelerar. Sucesso. Sem interromper nem uma vez. Sabendo que tem que acelerar, senão não vai. Tira desse buraco. Só que quando for tirar, Serena, olha o retrovisor. Jogar para a direita. Olhar aqui o da direita. Eu poderia estar passando no ciclista? Uhum. É essa independência que eu quero de Juscelino. Colocar as marchas sem o instrutor falar. Isso. É estabilitado, Juscelino. Na fase da autoescola. Aquele início que o instrutor falava muito. Bota a terceira, bota a segunda. Tenta ficar independente nisso. Você vai pegar mais segurança. A saída aqui é aberta ou fechada? Fechada. Perfeito. Então, dessa vez, ficou com as duas mãos aqui embaixo. Lembra de tirar uma mão, ficar com a tua mão no seu lugar? Fazer devagar, sem correr demais ali. Está tudo certo. E você já sabe por onde ir. Vou fechar. Aqui vamos pegar a esquerda, porque eu costumo pegar o que é mais difícil, né? A direita, você ia depender de ver só quem vem da esquerda. Mas pegar a esquerda depende dos dois lados. Segura aqui, Juscelino, porque você já conhece. Segura aqui. Aí já faz o que tem que fazer para aguardar ele passar. Já faz o que tem que fazer. Por que segurou aqui? Porque às vezes o ônibus toma muito a entrada da via, por conta daquele bloco de concreto ali. Quem mora aqui já sabe. É um local comprometido. O ônibus, quando entra, ele usa demais a via. Ocupa as duas faixas, praticamente. Vai até a ponta, Juscelino. Para você ver mesmo a via. Beleza. Observe junto comigo. Para você perceber que o lado de cá está livre, já vai sentindo o ponto. Esqueça quem buzinou atrás, viu? Isso aí, ó. Está saindo devagar. Ligue ele, jogo alto. Enrompe. Esqueça essas buzinadas atrás, Juscelino. Saímos hoje e não interrompendo, não foi? Esqueça essa buzinada. Faça como você sabe. Sinta o carro lá para ser fechado, né? Sinta o carro aí para ver se a gente vai contar com a colaboração deles. Olha a via, viu? Fique no ponto, Juscelino. Fique no ponto. Isso. Agora é só soltar o freio. Olha a via aí. Eu solto só o freio, né? Na hora de criar, tá querendo, é correto? Olha lá. Tem um caminhão andando. Mas olha os dois lados junto comigo. Faça de conta que está sozinha. Olha lá. Ficou livre lá. Ficou livre aqui. Vá. Solte o freio. Solte o freio. Então, vamos lá. Vamos lá. Embalou já, não foi? Não. Faz o quê? A saída ali é um desafio. Vai ser do saído, não foi? Vai morrer o carro. No início, na primeira vez, não? Não tem jeito. Agora. Agora. Agora não tem jeito. Eu disse a você. Quando grava, você fica um pouco mais nervoso. E quando alguém buzina atrás, esqueça quem está buzinando atrás. Esqueça quem está buzinando atrás. Voltou à primeira. Gostei da atitude de colocar sem eu falar. Espera em graça. Demorou. Demorou. Gostei da atitude de colocar sem eu falar, mas você não... Sim. Gostei da embreagem. Gostei da embreagem. Gostei da embreagem. E botou a primeira também, né? Aquele passo a passo. Lembra que eu falei neutro e depois tecido? Mais capricha e tem coisa para fazer aí. Isso. Ela está tirando o quê? Está tirando o quê ali no freio? A velocidade. Para fazer o quê? Para passar na segunda. É. Para não dar trampa, para não passar pulando, quebra-mão. Isso aí. Olha o retrovisor para desviar desse carrinho. Olha lá. Estou gostando da atitude de botar a terceira, botar para a segunda. Lembra que botar para a terceira. Dá uma descansada no meio, porque a tendência é não errar, viu? E a segunda, tirar o negócio para de ar. Regrajei, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser perturbar A FEELU A CUIDADE NO BRASIL É A CEIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A dança A CIDADE NO BRASIL A FEELU A E DRIVER A CIDADE NO BRASIL PAROU O CARRO T responsibility LEMBRAмов RECAPTULA Pode ir para cá e vai saindo devagar. E vai para cá direto. Seu mago, vocês têm coisas a fazer, viu? Dá licença. O que foi que torna para o câmbio? Acho que ia passar para a marcha. É o que dura. Beleza. Jogou de vez. Por favor, pare no nervo e depois jogue. Que aí vai diminuir a chance de encerrar. Não tirou para o estase ainda. Agora tirou. E botou a 4. Consertou. Tranquiliza, Juscelina. Volta a fazer como estava fazendo. Você está olhando para o câmbio? Está errado. Está errado, viu? Olha para frente. Vamos conduzir o veículo. Passa a marcha e tem que passar. Se não é você. Você sabe qual é a marcha. Acabou de passar o quebra-mola, então é a terceira. Nada de olhar para o câmbio. Tem carro em movimento. Perigoso. Não jogou para cá. Também jogou para a nossa parte, você viu? Não, sim. Não. Isso aí. Quarta. Olha quantas vezes seguida você já botou a quarta. Vai virar moda, entendeu? Porque não resolve isso aí. Vida a lixeira aqui, viu? Passou muito próxima a lixeira. Resolve. Fala, eu vou botar essa segunda. Eu vou botar essa segunda. Está puxando o reto para trás. Vai ficar entrando a quarta. O câmbio não vai te ajudar. Você que tem que andar nele. Puxar ele bem para a esquerda. Entendeu esse índice de acertos que eu quero que melhore? Você melhora o índice de acertos. Pega confiança. Agora, se toda hora ficar errando... E eu que estou falando. Se eu não falar, você vai soltar a embreagem. Aí ele vai querer morrer. Está ótimo. Quero ver a terceira. Diminua só. Dá para passar a terceira assim. Ah, vou. Ah, já foi. Bom, como você vai pegar a 29 de março? Precisa não. Você só tem essa opção. Precisa não. Vai dar certo para lá. Está vendo essa placa? Essa placa está dizendo que você deve dar a preferência a quem está na via. Dê certo para lá. Para lá? É. Pronto. Quando possível, você vai passar para lá. Observando o retrovisor. Pronto. Tira o acerto. É nessa faixa. Porque essa faixa já já vai acabar da direita. Ela é de acesso à via. A gente tem uma placa bem no início dizendo que você deve dar a preferência a quem já está na via. Por exemplo, aquele veículo que entrou aqui, na nossa frente. Ele não pode atrapalhar você no momento que ele for entrar. Tira essa seta ali, Celina. Por que essa seta? Explique. Ah, ela é na frente. É. Porque tem uma entrada ali. Aham. Observe. Que a gente vai entrar. Para que não. Para que não, Celina. Para mais. Para mais. Agora sim. Agora me diga porquê. Não tinha moto do lado. Não tinha nada. Essa parada brusca. Recapitula, viu? Parando, Celina. Por que não evita olhar para esse câmbio? Ó, o cenário está fechado. Bota a segunda sem olhar aí. Bota a segunda. Terceira. Quatro. Terceira de volta. Segunda. Primeiro. Bom, fica atento que a gente vai sair. Para quando sair, se botar essas marchas que você treinou aí. Vamos no volante, Celina. Foi. Vai abrir, viu? Sem agonia. Mas tem que ser mais dinâmica. Acelerar, botar. Acelerar, botar. Até a quarta marcha. Tá bom? Tá bom? Isso aí. Observe como você ajudou na aceleração, na saída. Só que agora acelerou, cai na embreagem. Passou de 20. Acelerou, cai na embreagem de novo, viu? Cuidado, Celina. Para de acelerar, como tu vai passar a marcha. Tá bom? Passa de 40 e cõe a quarta. Passa de 40 km por hora. Se preocupe, não. Passa de 40 km por hora e cõe a quarta. Passa na faixa da direita. Passa na faixa da direita de novo. Viu, pai? Vem pra faixa. Isso aí. Pegar a direita. Na frente, pra pegar o retorno. Diminui terceira e entra aqui, ó. Olha o retrovisor e o Celina. Entra aqui, ó. Entra e o Celina que dá, viu? Pronto. Diminui agora e seguiu. Tá lá atrás, viu? Olha vocês saindo da faixa. Para a suave. Para a suave. Vamos. Sair aqui novamente. Quando pegar e logo, quando sair aqui, Celina, a gente bota logo a segunda para ficar mais fácil de conduzir o veículo nessa curva. Na curva? É. De primeira marcha ele vai ficar muito pesadão, ele fica se arrastando. Só se fosse uma conversão muito apertada, viu? Mas é uma curva suave que dá para você botar a segunda e fazer de segunda. Chegar na principal, passa de 20 km por hora e terceira, passa de 40 km por hora. Agora, por favor, não come em faixa. Aqui está com a minha faixa. Está dando nem para olhar o retrovisor direito, que está um pouco corrido, né? Para dar para ver a faixa, entendeu? Quando estiver aqui. E andando. Tudo certo, Celina? Por favor, não olha para o câmbio com o carro andando, viu? Tudo ótimo. Não fique no ponto, não. Porque está. Ah, agora sim. Ficou amarelo. Não está para achar no ponto, senão. Aí. Cozinada, a gente não tem nada a ver, está vendo? Acelerou um pouquinho. Segunda marcha. Bom, só se preocupa em fazer a curva aberta agora. A sua mão aberta aqui, beirando o meu fio de carro. Você está na faixa de carro, está vendo? Isso aí. Aí você vai cair na faixa do meio, Celina. Lá do meio, ó. E a seta lá do meio. Lá do meio. Pronto. Cai lá do meio. De sorte, passa isso. Ó, o carro ainda para lá, o carro ainda para lá. Para de acelerar. Estou acelerando, estou lembriado. Vamos lá. Passar de 40 para colocar a quarta marcha. Só a mão esquerda no volante. Bota a mão direita na perna aí, Celina. Por que quando está jogando a marcha, está querendo comer faixa, se você tem condições de fazer só com a mão, hein? Faça a curva só com a mão. Você está provando para você mesmo que você consegue. E o mais difícil, curva. Por que quando vai botar a marcha, fica jogando para lá ou para cá? Bota na cabeça que você consegue. Tá bom? Bota na cabeça que você consegue. Eu vou torcer para parar no semáforo novamente e você arrancar, desenvolvendo as marchas. Para quando você for botar, Celina. Concentra essa mão aí, ó. Olha a mão aí. Olhou o retrovisor, não olhou? Agora aqui da direita está caindo para a direita. Está caindo. Volta. Volta para a sua faixa. Pronto, pode pegar com as duas. Mas não senta a sua faixa aí. Vou olhar para o retrovisor, deixa ele comer um pouco para a direita, tá bom? Olha o retrovisor direito, rapidinho. Está vendo? Comendo faixa? Quando você olhou, você comeu mais. Porque você joga para o sentido que você está olhando. Não está legal agora? É o seu melhor amigo, o retrovisor. Ele vai dizer a você se está próximo, se já está comendo. Porque você já está chegando. Oi, gente. zlizou. 1,50 no máximo Tem dúvida disso? Não me falei Não Só também que eu na hora esqueço, né Olha, a entrevista Quando fica corrido É horrível, né É horrível A gente vai seguir direto nessa faixa Cuidado que pouco, a qualquer momento pode ter esse mapa Se ficar corrido Não, vamos direto Se for o caso, você para na marcha que tiver Está verde lá na frente, pode continuar Se ele ficar amarelo, com certeza você terá que parar, né Porque está longe Se ele ficar amarelo em cima Vou dizer o ponto, você está vindo Está vindo aqui Aí ele ficou amarelo agora Você continua, tá bom? Não daria tempo de parar Continue na sua faixa, reparem Avisem que vai para a esquerda de cima, na verdade Deixa mudar Não Tira Agora Olha o semáforo lá Você mudou de faixa Sem olhar e sem sinalizar, viu Sim Mas olha o semáforo lá Tem que fazer o quê? Parar Para na ponta Desça a mão não Para o carro Para o carro Para o carro Agora desce e bota Isso aí Isso aí Por favor Está de quarta marcha de volta Olhe mais os retrovisores Evita comer essas faixas Por favor Perigoso para o dia a dia Sim Vamos passar para a direita Direita Muito perigoso Muito perigoso Juscelina Não volta para lá não Vamos pegar o retorno ali, viu Diminui para acontecer Para você pegar o retorno Pronto Aquele veículo branco lá Você vai seguir Ele tem que ir sempre pela faixa da direita Pode ir, sim Ele está até parado Mas o semáforo está aberto Pode ir, viu Está vendo, veja Para a gente Pode ir A gente pode ir, né Pode Vai embora Tem que vir acertando a direção Para você cair na faixa do meio Faixa do meio Passa de quarenta E põe a quarta de volta Beleza Está comendo faixa na direita Juscelina Quero que você passe para a direita agora Vai fazer isso de novo? Olha o retrovisor, Juscelina É muito perigoso Passar sem olhar O que é isso? Entendeu? Quando o tocuma observa o retrovisor Não é para estar no trânsito, não Vai acabar batendo o carro Desenvolvendo o sinistro Vai tirar certo Passe para a do meio Quando possível Semáforo vai fechar, viu Mas dá tempo ir, não Mas dá tempo ir, não Isso Desenvolvendo o sinistro Para o carro Para o carro O que foi agora? Ia avançar o sinal vermelho? Não, chega um pouquinho para lá Ah, está bem Mas no ritmo que você ia, eu pensei que você ia avançar Fique atento para quando abrir a gente sair e desenvolver nossas marchas Sem comer faixa Eu entendi que um condutor Ó, ficou verde Depois eu falo Lembra a aceleração que eu falei que é bom ajudar? Aqui é uma subida, ajuda 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 o sinal Não é você Faz o que para botar a segunda? Isso Faz o que para botar a terceira? Sucesso Como a gente já vai subir a ladeira da oito Vamos ficar de terceira mesmo Porque já é a entrada aí Viu? A gente já vai saindo Pé da ladeira A gente sobe Como subimos Em uma outra aula, não foi? Será que é uma segunda a gente parar dessa vez? Será que é uma segunda aí? A gente parar Voltou a quarta Mas parou Primeira Primeira Parou Primeira Pronto Não, olha para o câmbio, Jusceline Vamos lá Sai Vai Vai marcha Não só bota a terceira mais não Porque lá você já vai ter que voltar para a primeira Para voltar, né? Aí botar a primeira como treinamos Lembra assim Parou o carro Mas olha Está muito rápido Espera chegar ali na faixa de pedestre Para você perder velocidade Aí ele perdendo Pé de velocidade E bota primeiro Aí tira devagar E aceleração suave Tira devagar Tira rápido Tira mais Isso Pronto Vai acertando a direção Não precisa acelerar muito assim não Muito não Aceleração controlada Vai Acelera aí Acelera um pouco mais E mantém Aí Vai lá em cima Forçando demais já de novo Controla esse pé Jusceline Não força não Porque você não vai botar assim Viu? E você vê ele muito barulhento Volta um pouco Controla É com um pouco É com um pouco Agora sim Você pode desenvolver novamente Segura E ir para a terceira Já volta a evitar falar Agora é com você Não é, Serena? Vou botar a terceira E voltar para a segunda Está mais tranquilo aqui? Bom O ideal é antes Mas Pelo menos Reduziu Pratica Isso aí Olha o retrovisor De vez em quando Pronto Pronto Na... Na... Vinte e nove que... Sim Parou Ele está manobrando Você tem coisa para fazer Eu fico... Eu fico ansiosa Na vinte e nove Aí termina Termina eu não olhando dos lados Mas aqui também Você não está olhando direito não Hoje você não Lembre que você está sozinha hoje Vinte e nove que você está sozinha hoje Tira aí Fica assim Tira esse dedo de dentro do volante Relaxa Não fica pressionando o volante não Viu? Você não está passando a marcha Está... Pressionando E jogando o carro para o lado A gente não pressionou o volante Você vai ficar mais tranquilo Acabou de segunda Mas porque não diminuiu também Ah, passa Passou acelerando Quer ver a mola aí? Aquele ali Vai de segunda Parava de acelerar Se ele passar devagar Carro colado atrás Não me pedi para você parar Tinha uma senhora Para passar para uma criança Você vê? Chegou a vista? Chegou Quando der Vamos passar para a esquerda Que a gente sabe que pela esquerda É melhor aqui, né? Avise Olha o retrovisor Por que não fazer isso, entendeu? Tem que fazer Isso aí Desarmou a certa Ai, meu Deus E esse cachorro? Olhou o retrovisor aqui Não olhou? Não olhou Isso É disso que eu estou falando Para desviar do animal Olha o retrovisor Não dá para Para proteger o animal Não dá para Seu amigo aí, quando estiver sozinho, então, para saber se está comendo faixa. E isso, Jussarino, peguei a independência nisso aí. É, agora esse carro aí, dá para vir. Vai para cá. Direto. Passe para a direita assim que possível. Isso. Tá mesmo. Foi o retrovisor, deu certo, tudo certo e tirou a seta também. Lembra que deu uma hora de tirar? Não esquecia, né? Eu tinha que falar. Tem hora que dá um bloqueio, viu? Pegue no volante centralizado. Vê, Lê, não? Quando fica corrido, dá. Quando alguém buzina, dá. Quando fica corrido, eu até entendo. Mas quando alguém buzina, esquece a buzinada atrás. Esquece. Às vezes não tem nada a ver com você. Está buzinando para outra pessoa. Ou é com você mesmo, sua saída está linda. Você está iniciando aí no trânsito. Apesar de estar habilitado. E aí, vamos descer como é? Vamos direto como é? Vamos direto. Vamos direto. Ai, fica nervosa na 29 de março, viu? Na 29 de março é bem notar que fica isso aqui, viu? Tira um pouco desse ciclista para proteger ele. Traz ele vinha para cá. Isso. Tira uma olhada na 29 de março. Ele tem uma olhada na 29 de março. Tira 테enter uma olhada na 29ª. É a produção M.I. Tinha um pedestre na faixa, viu? Um pedestre querendo passar na faixa. Eu parei, não foi não desse, não foi? Foi. Mas isso aqui eu tô gostando. Eu tô voltando na terceira, voltando pra segunda. Eu tô voltando na terceira. Eu tô voltando na terceira. Por conta do tamanho do vídeo, eu vou encerrando essa videoaula por aqui, com a Juscelina voltando na terceira independência. É disso que eu tô falando. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like. Suas dúvidas, deixe aí abaixo nos comentários. Minhas redes sociais estão aí pra vocês. Até a próxima videoaula aqui no canal de Lênia Matias. Autoescola Fantástica. Autoescola Fantástica. Para garantir o seu conforto enquanto aguarda o início da sua aula. E os nossos instrutores, claro, altamente capacitados e preparados para te auxiliar no seu processo de aprendizagem. E a nossa frota de veículos, novinhos, que permitirá você desfrutar do conforto e da qualidade dos nossos automóveis. E só aqui você encontra formas de pagamento diferenciadas que cabem perfeitamente no seu bolso. E aí, tá esperando o quê? Vem pra Autoescola Fantástica.